A Iniciativa Liberal esteve no Parlamento esta quinta-feira para apresentar propostas em relação aos preços das portagens. O deputado Carlos Guimarães Pinto defendeu que estas medidas poderão tornar a vida dos portugueses mais fácil. Criação de um limite do valor das multas por contraordenação e uma maior facilidade da renovação da carta de condução. Foram algumas das propostas da Iniciativa Liberal apresentadas ontem no Parlamento. Carlos Guimarães Pinto, deputado do partido, explicou que o objetivo das propostas será eliminar obrigações que não fazem sentido ou que já não são aplicadas. Dos projetos de lei apresentados pela Iniciativa Liberal, fizeram também parte alguns diplomas do PAN, Chega, Livre e Bloco de Esquerda. Este último propôs o perdão das dívidas a todos os contribuintes que tenham processos fiscais em falta de pagamento de portagens e ainda ao fim de empresas privadas como gestoras das mesmas. O partido de João Coutrinho de Figueiredo propôs ainda ao fim da obrigatoriedade de afixar diplomas ou certificados nos centros de bronzeamento artificial e o fim da COIM para quem não registra um animal de companhia no prazo de 120 dias depois do seu nascimento.